Esse é o grupo do Ministério do Samba. Vamos cantar clássicos do samba pra vocês. Espero que vocês cantem junto, participem ativamente. E vamos pro samba, o que a gente tá pra fazer? De não? O samba do jeito que o povo gosta. Do jeito que o povo gosta. Quem sugerir vai dar comigo assim. Acreditar, eu não. De começar, jamais a vida foi em frente. Você simplesmente não viu o que ficou. Pra nós acreditar, acreditar, eu não. De começar, jamais a vida foi em frente. Você simplesmente não viu o que ficou. Pra trás, mas eu não sei se você me enganou. Pois quando você promessou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade ele entregava. O aval vem em frente. O aval vem em frente. O samba do que eu. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. Que hoje você me traz acreditar, 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 eu não sei se você me enganou. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. Que hoje você me traz acreditar, 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 acreditar. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. Que hoje você me traz acreditar, 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 eu não sei se você me enganou. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. Em frente você simplesmente não viu o que ficou, pra trás, mas a vida foi, pra trás, mas a vida foi, pra trás, mas a vida foi, em frente você simplesmente não viu o que ficou, pra trás, chama a presídio! E agora, volta os braços da paz e ignora o passado. Eu assino argumento Mas não é até que o samba canta Mas samba sim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um caba, de um bateria de um tamborinho Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Passa como um velho maquero Que durante o teu dia Leva o barco devagar Uma vez pra marcar o mistério Passa como um velho maquero Que durante o teu dia Leva o barco devagar Mas tá legal Tá legal Eu assino argumento Mas não é até que o samba canto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um caba, de um bateria de um tamborinho Mas tá legal Tá legal Eu assino argumento Mas não é até que o samba canto assim Mas tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um caba, de um bateria de um tamborinho Um mas sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Passa como um velho maquero Que durante o teu dia E durante o teu dia Leva o barco devagar E outra vez pra marcar o mistério Passa como um velho maquero E durante o teu dia Leva o barco devagar Na hora da sede você pensa em mim Na hora da sede você pensa em mim Pois eu sou eu quem mata a sua sede E na hora da sede você pensa em mim La, 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 la iam Eu sou o seu povo da água Sou eu quem mata a sua sede E dou a riva sua paga É sempre assim você foge de mim E pra você eu só sirvo de água Mas se a ponte secar você se acabar Você vai, você vem, você come lá Mas se a ponte secar você se acabar Você vai, você vem, você come lá Na hora da sede você pensa em mim Hoje eu sou o seu computador Sou eu quem bata a sua sede E dou a riva sua paga Na hora da sede você pensa em mim Hoje eu sou o seu computador Sou eu quem bata a sua sede E dou a riva sua paga É sempre assim você foge de mim E pra você eu só sirvo de água Mas se a ponte secar você se acabar Você vai, você vem, você come lá Mas se a ponte secar você se acabar Você vai, você vem, você come lá Mas se a ponte secar você pensa em mim Você vai, você vem, você come lá E você vai, você vem, você come lá E você vai, você vem, você come lá Obrigado.